A abertura de um filme é mais importante do que costumamos imaginar. É nesse momento que o público pode se conectar, ou não, à história que está por vir. O tom e o ritmo do filme se apresentam ali. Como, por exemplo, nos créditos iniciais de todo Star Wars. Hoje, aquele letreiro amarelo no meio do espaço já é considerado um clássico da franquia. Mas, no lançamento do primeiro filme, serviu para dar ao público uma introdução extremamente didática do que estava por vir. Mas o uso da música e a escolha do texto transformaram esse elemento em algo diferente. Você entende que tipo de filme vai ver de forma inconsciente a partir da cena de abertura. Tanto a abertura como o final tem um potencial gigantesco para deixar o filme na sua cabeça, ou para ser esquecido em poucos minutos. E assistindo ao filme Goodfellas, mais uma vez, eu percebi o quão bem construído foi essa abertura realizada pelo Martin Scorsese. Não apenas pelo contexto, mas porque nessa abertura encontramos todos os elementos que vão continuar ao longo da história. Nós começamos Goodfellas na estrada. Três homens estão dentro de um carro, um deles dirige enquanto os outros dois descansam. Eles podem estar voltando de uma noitada ou qualquer coisa do tipo. Até que um som muito parecido com a de um pneu furado começa a se repetir cada vez mais alto. Esses três homens percebem rapidamente que provavelmente esse não é um pneu furado e que é melhor eles pararem o carro. Visivelmente, eles têm uma informação que nós, o público, ainda não temos. Tudo que sabemos até agora é que esse filme é baseado em uma história real que se passa em Nova York em 1970. O primeiro frame do filme é justamente o porta-malas do carro. De uma forma sutil, o diretor já deixa claro que esse porta-malas possui um elemento que vai ser bem importante para o resto da história. Depois que eles estacionam, nós temos essa imagem que traz um simbolismo desses três homens e de suas vidas. A luz vermelha os ilumina, algo que pode remeter ao sangue que está por vir, ao pecado e, é claro, ao inferno. O diretor faz um leve movimento de aproximação desse porta-malas e o barulho vai aumentando. A câmera também se aproxima dos três homens que claramente estão prontos para um embate. E mesmo que a gente não saiba o que está ali dentro, imaginamos que seja um ser vivo. O enquadramento aqui também deixa uma coisa muito clara. Os personagens do Robert De Niro e do Joe Petch estão juntos no quadro. Eles são parecidos e pensam e agem da mesma forma. Por mais que a gente perceba ao longo da história que um é mais experiente e o outro é mais explosivo. Mas no fim das contas, eles têm várias semelhanças. E nesse movimento para o personagem do Ray Liotta, já temos uma demonstração da separação entre eles. Essa separação será intensificada no decorrer da história. E quando o porta-malas é aberto, somos introduzidos ao universo violento de Goodfellas. O homem, que já estava praticamente morto e agonizando, é brutalmente finalizado a facadas e tiros. Uma violência cometida com naturalidade pelos dois e vista com a mesma pelo protagonista. Quando os tiros são dados, o Scorsese optou por colocar um frame do Ray Liotta. Isso talvez para que a gente esperasse uma reação de choque. Mas aí, o diretor opta por virar a cena, trocando o tom do que estamos vendo. O nosso narrador e protagonista é apresentado com a fala. Desde que eu me lembro, eu sempre quis ser um gangster. Isso com um movimento de completa aproximação do seu rosto e congelando o frame no personagem. Deixando claro que esse é o protagonista. E com uma trilha que, de certa forma, tira o peso do que acabamos de ver, nós vamos ser levados a um novo ambiente. E assim entra o título do filme. Depois, nós temos uma introdução ao mundo da máfia e a visão do protagonista sobre aquilo. E como ele é o narrador da história, nós vemos tudo através do seu olhar o tempo todo. Então, como ele admira os gangsters, nós temos uma visão romantizada daquele universo. E por isso foi tão importante ter um começo violento. O que vamos passar a ver na primeira hora do filme é uma espécie de mergulho no que há de melhor no mundo da máfia. O Scorsese constrói o filme de forma que nos faz gostar do que estamos vendo. Nós vamos ficando cada vez mais interessados naquele universo. É um tipo de glorificação romantizada que será quebrada no decorrer do filme. E essa abertura vai se mostrando cada vez mais importante no decorrer da história. Nós temos a dinâmica entre os três personagens mais importantes. A violência e sangue frio dos dois e como o Ray participa de forma diferente. O uso da narração é muito poderoso nesse filme. E principalmente, essa cena não serve apenas como uma abertura, mas também como um gancho pra todo o resto da história. Nós queremos saber o que aquele homem fez pra merecer esse fim cruel. E a história é muito bem costurada a partir disso. Se você ainda não viu o filme, eu acredito que essa abertura seja o suficiente pra convencê-lo. Agora nós vamos entrar um pouco mais a fundo na história. Então, eu recomendo que só quem já tenha visto o filme continue por aqui. E só aos 53 minutos de filme que voltamos à história que iniciou o filme. Uma hora se completa quando voltamos ao ponto de partida. E descobrimos que tudo isso aconteceu graças a uma discussão de bar. E até mesmo para os gangsters, isso foi um exagero. E vai acabar virando um problema que traria consequências pra todos os personagens. Essa conexão da abertura com o resto da história é construída de uma forma natural. E todos os pontos fortes do filme estão ali. Nós podemos identificar outros momentos de pura genialidade. Como quando o personagem do Robert De Niro decide matar todos os envolvidos no roubo. O Scorsese faz o uso perfeito de câmera, movimento, frames por segundo e música. Além de dar a liberdade pros atores construírem esses personagens. E o mais importante, esse trecho da história é o que separa a máfia romantizada. Para o que realmente é. Um universo cruel e sem sentido. Onde todos vão pagar. De uma forma ou de outra. A partir daí, os problemas começam a aparecer na vida desses personagens cada vez mais. Então, essa abertura não apenas inicia o filme. Como também a decadência de todos os personagens. Goodfellas é considerado por muitos o melhor filme de máfia. Batendo de frente, por exemplo, com um poderoso chefão. Comparações como essa se tornam inevitáveis graças ao tema, é claro. E também graças às obras-primas que esses dois filmes são. A abertura de Goodfellas não só nos dá um relance do que estamos por ver. Mas também garante uma linha muito bem construída de começo, meio e fim. Então, a escolha de começar um filme como esse nesse ponto de partida mostra a genialidade do Scorsese. Que por mais que trabalhe em um nível perigoso de romantização da máfia. Entende muito bem como construir uma experiência para o público. Nós começamos com uma violência que não sabemos o motivo. Depois vamos para a máfia romantizada, histórica, com todos aqueles personagens característicos. Até que voltamos à cena inicial. E percebemos que ali se inicia a decadência de todos. Ali as coisas vão ficando cada vez mais violentas. Eles vão se afundando e cada um sofre a consequência que merece. E mais do que isso, como o Ray Liotta é o narrador e o personagem principal. É muito interessante que essa cena seja a abertura. Porque para o personagem, foi ali que as coisas começaram a mudar. Foi ali que eles começaram a se afundar. Antes estava tudo certo. E isso é muito interessante. O Martin Scorsese monta o filme a partir da visão do seu protagonista. E por isso nós temos uma experiência tão imersiva. Acompanhando aquele personagem e a evolução de todos que estão à sua volta. Mais uma vez, é o Scorsese dando aula do que é cinema. E semana que vem já começa um especial em homenagem ao filme The Irishman. Que estreia na Netflix ainda esse ano. Nós vamos falar bastante sobre o Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joey Petty. Vamos falar sobre todo esse universo construído por esses gênios do cinema. E eu espero que todos vocês se inscrevam por aqui, se ainda não estiverem inscritos. Para acompanharem tudo isso. Mais uma coisa, nós também temos um vídeo aqui no canal sobre como Goodfellas foi feito. É só clicar aqui no vídeo que já está aparecendo para você. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.